Olá pessoal, Jair de São Paulo. Estou mais uma vez aqui com os meus amigos Cris e Nanda para a gente falar nesse terceiro vídeo sobre como ajudar as pessoas deprimidas. Vocês já acompanharam aí nos vídeos anteriores, a gente foi falando sobre essa doença que também tem sido considerada doença do século, a depressão, como ela age. E hoje a gente queria então de alguma forma tentar verificar qual a melhor maneira de a gente tratar uma pessoa que esteja com essa doença dentro das nossas relações. E é claro que a gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que em qualquer que seja a situação a gente precisa apoiar um deprimido, a pessoa que está com a depressão com toda a paciência. Primeiro que se a gente pensar que a pessoa vai se envolver com algum tipo de tratamento é preciso lembrar que um tratamento é sempre longo e difícil. Se ele for, por exemplo, para um psiquiatra, vai ter envolvimento de medicamentos e esses medicamentos para equilibrar, como a gente já disse, as questões das substâncias químicas no corpo vão mexer com todo o corpo e aí a gente vai ter reações adversas na pessoa, tem que ter paciência. Se a adesão for um processo psicoterapêutico, um processo psicoterapêutico sério vai mexer, vai ter choro, vai ter altos e baixos, vai ter recaídas e claro, as recaídas são normais. Então a primeira coisa é apoiar com paciência. Eu vejo muita gente, por exemplo, dizer para alguém que está em uma situação de depressão Ah, você não tem nada, você precisa reagir, vamos para o bar, vamos para uma festa. Não é possível exigir quase nada de uma pessoa nessa situação. E eu queria então nesse momento já trazer aqui com o Cris e a Nanda, exatamente como que era essa situação. Como foi essa relação deles nesse tempo da depressão da Nanda? Você pegou um ponto bem interessante, sem exigir tanto, ao mesmo tempo também não deixando de cobrar. Porque a gente é como uma alavanca para essas situações. Ao chegar do serviço, às vezes você não esperava encontrar a casa do jeito que você encontrava. Às vezes no corrigir os filhos você via que deixava um pouco a desejar. Mas são detalhes, os pontos que a gente tem que completar. A gente que está ali vendo a pessoa de fora, mas dentro da situação, precisa enxergar e pegar na mão e falar, vamos lá. Ou seja, na verdade é não forçar a barra, mas ao mesmo tempo insistir sobre a necessidade de uma recuperação da pessoa. Ou seja, o envolvimento com o tratamento, enfim. A gente tem vivido, como eu já tenho dito em alguns outros vídeos, de acordo com uma teoria do Zygmunt Bauman, relações líquidas. Onde as pessoas tendem a se afastar de outras que tenham problemas, tendem a viver relações apenas superficiais, relações digitais, da internet, enfim. E toda vez que alguém tem algum problema, a gente tenta fugir. E quando a coisa é dentro de casa, é impossível isso acontecer. Fugir para onde? Fugir para onde, exatamente. Se o problema está aqui. Então, não sendo possível se afastar, e esse não é o caminho realmente, é necessário insistir sobre a necessidade de um tratamento, mas ao mesmo tempo sem forçar a barra, apoiando com paciência. Eu sempre digo, Cris e Nanda, que quando alguém chega para nós e diz assim, ah, eu estou com um tumor na cabeça. Ou então eu estou com um câncer. Ou sei lá, estou com pressão alta, com diabetes. A gente começa a cuidar da pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa tiver diabetes, agora você não pode mais comer açúcar, comer doces, enfim. Se a pessoa está com alguma doença, a gente costuma cuidar dela. Mas quando ela diz, eu estou com depressão, a gente não encara da mesma forma. Eu preciso atender qualquer pessoa, atuar com qualquer pessoa que tenha a depressão, como com qualquer outra doença. Eu como terapeuta, essa missão transpassa os muros, os territórios apenas do meu lar. E eu encontro muita gente com depressão, inclusive esse vídeo é um sinal disso, eu alcanço pessoas fora do meu lar. Assim também foi com a Nanda. Depois que ela viveu essa experiência, ela começou a receber muita gente que também tem esse problema. A gente já falou sobre isso no outro vídeo anterior. Eu queria então perguntar para a Nanda como é que ela começou a atender essas pessoas, que tipo de ação, como ela apoiava, como ela ajudava essas pessoas que agora a procuravam. Então, olá pessoal. Eu acredito que foi da mesma forma em que eu fui tratada na época. Isso nos ensina bastante. Então, o Cristiano, ele cuidava de mim de uma forma muito especial, que era às vezes me corrigindo a forma que eu falava com as minhas crianças. Mas a depressão, ela trouxe uma irritação em mim. Então, conforme ele ia corrigindo isso em mim, não precisa gritar. Então, não precisa gritar. Eu entendia que eu não podia fazer aquilo e que fugia de mim aquilo ali. Então, a paciência de todos os dias tentar consertar alguma coisa que você, por causa de estar doente, não conseguiu executar. E isso eu digo em questão de emoções mesmo. O tratamento com os filhos, na limpeza da casa, no tratar as pessoas ao receber na porta. Então, você se torna um pouco ignorante. Você não consegue mais tratar bem as pessoas porque a doença está te tomando, né? E a Renata também. Ela me ensinou muito. Então, a Renata chegava na minha casa e eu não tinha tomado banho ou não tinha arrumado o cabelo. Então, a Renata ia fazer trança no meu cabelo. Ela ia me trazendo de volta, sabe? Ela ia me buscando onde eu estava e ia me trazendo de volta. E isso ia me ensinando como cuidar de alguém doente. Então, quando eu saí dessa condição e as pessoas vinham até a mim, a primeira coisa que eu tentava fazer era ouvi-las. Eu ouvia com muita atenção e eu cheguei a prescrever o que a pessoa devia fazer na semana. Olha, você tem que fazer isso e se você não conseguir fazer isso, você vai fazer assim, né? Então, eu pedia para as pessoas me escreverem carta de como elas estavam conseguindo lidar com a doença na semana para eu ler a carta na outra semana e em seguida já aplicar um outro exercício. Porque é um exercício. Para você sair, você precisa exercitar vários donos dentro de você. E um deles é realmente a paciência, o amor, se tolerar. Porque se você não se tolerar também, você é impossível tolerar o que está fora. Exatamente. A gente percebe aqui esse ponto de não force a barra, mas ao mesmo tempo insista sobre a necessidade de um tratamento. Então, veja, se você tem alguém na sua casa, na sua família ou na sua convivência que está envolvido, está mergulhado nessa situação, a primeira coisa é não tenha preconceitos. Haja com paciência, apoie. E lembre-se, recaídas são normais. No caminho, no processo, e é um processo longo que a gente está dizendo isso, as recaídas são normais. Tenha consciência de que você precisa ajudá-la a dar passos. sozinha, ela não vai conseguir. Tenha paciência. Se o processo é longo, significa que, de alguma forma, tanto a pessoa precisa viver, quanto a gente precisa aprender com isso. E é por isso que a gente está aqui. Uma frase que sempre, toda pessoa que passa por essa situação fala, me deixa sozinho. Eu quero ficar sozinha. Não, ela não quer ficar sozinha. Ela quer uma companhia, mas não tem coragem de dizer, não tem forças para dizer. Isso que o Jorge falou é importante. Não deixe a pessoa sozinha, mesmo que ela peça. Eu tenho dito sempre que, sozinho, a gente pode ir mais rápido. Mas juntos, a gente vai mais longe. Vamos juntos? Isso faz sentido para você. Dê o seu like aí, curta, compartilhe com outras pessoas. E a gente vai se encontrando, com certeza, no próximo vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer muito os meus amigos aqui, que compartilham com suas histórias. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.